Música Portanto, este dia de campo foi realizado com o intuito de mostrarmos aos agricultores e aos técnicos. O ensaio que foi desenvolvido durante este último ano, que teve como objetivo reduzir os resíduos na cultura da pera rocha. Portanto, nos 60 dias antes da colheita, as árvores não levaram qualquer tipo de resíduo na cultura e, portanto, os resultados estão à vista. Conseguimos uma boa produção e uma produção saudável e, sobretudo, com a grande vantagem de não termos resíduos no fruto. Música Portanto, este dia de campo foi enquadrado dentro de um protocolo que nós temos com a Asferto Global desde 2017. Nós hoje focámos muito aqui a nossa atenção sobre dois ensaios que estão em curso. Um primeiro ensaio dedicado ao estudo do uso de biofertilizantes em Macieira, onde tivemos a apresentar aqui alguns dados intermédios relativos ao uso de algumas destas soluções produzidas pela Asferto Global. Hoje, aquilo que fizemos nesse primeiro ensaio foi mostrar aqui, no fundo, um balanço daquilo que se fez até aqui, quais são as nossas expectativas neste momento e os primeiros resultados, porque este ensaio, claro, ainda está em curso. Portanto, apresentaremos resultados finais depois numa ação mais completa e que incluirá naturalmente uma parte em sala, portanto, posteriormente. Uma outra linha de trabalho que temos com a Asferto Global é uma linha dedicada a encontrarmos soluções para produzirmos a pera rocha com baixo teor de resíduos. Portanto, essa linha é uma linha mais recente, uma linha que implementámos este ano e estivemos hoje aqui também a oportunidade de mostrar in loco aos produtores, mas que conseguimos já ter resultados equivalentes a uma linha de produção convencional, portanto, com aplicação de químicos de síntese, com produtos alternativos colocados nos últimos dois meses e meio. Legenda Adriana Zanotto